Expressão e louvor Alta madrugada vai, já estou deitado, mas ouço Deus me chamar Sua voz suave é, como um sussurro, ouço Deus me chamar Meu coração se aperta e eu ando tão cansado, tenho trabalhado tanto Meu coração se alegra ao ouvi-lo me chamando, me chamando Me chamando, me chamando, me chamando Eu vou, já estou indo ao teu encontro Senhor, vou correr no teu encontro Eu vou, já estou indo ao teu encontro Senhor, vou correr no teu encontro Alta madrugada vai, já estou deitado, mas ouço Deus me chamar Sua voz suave é, como um sussurro, ouço Deus me chamar Meu coração se aperta e eu ando tão cansado, tenho trabalhado tanto Meu coração se alegra ao ouvi-lo me chamando, me chamando Me chamando, me chamando, me chamando Eu vou, já estou indo ao teu encontro Senhor, vou correr no teu encontro Eu vou, já estou indo ao teu encontro Senhor, vou correr no teu encontro Nem que seja pra ficarmos em silêncio a sós Nem que seja simplesmente pelo prozer de ouvir sua voz Nem que seja pra ficarmos em silêncio a sós Nem que seja simplesmente pelo prozer de ouvir sua voz Não há como rejeitar o teu encontro Não há como rejeitar tua presença Eu vou, já estou indo ao teu encontro Senhor, vou correr no teu encontro Eu vou, já estou indo ao teu encontro Senhor, vou correr no teu encontro Eu vou, já estou indo ao 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 teu encontro